E aí galera do Faixo de Luz, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu tô gravando ele exatamente às 18 horas, né? Fim do dia, início de noite dessa terça-feira, 1º de fevereiro de 2022. E tô fazendo esse vídeo aqui conforme combinado com vocês. De manhã a gente faz a live e no fim do dia a gente faz um vídeo fazendo um apanhado das notícias do Botafogo durante o dia, ok? E hoje galera, nós vimos trazer aqui duas ótimas notícias pra torcida do Botafogo. A primeira, chegou o Pix, cara! Finalmente o Pix do Mr. Textor chegou no Botafogo, né? Aqueles 50 milhões iniciais, os 50 milhões do empréstimo, ponte, da antecipação, como queiram falar, o certo é que os 50 milhões de reais chegaram na conta do Botafogo. A outra notícia é a valorização do Canu. O Botafogo acabou de rejeitar uma proposta de 6 milhões por 70% dos direitos econômicos do Faixo do Canu. É isso já a orientação do Textor. A gente vai falar mais desses assuntos, mas inicialmente eu quero te pedir pra tu deixar o teu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho pra você receber todas as notificações aqui do canal. E não esquece, rapaz, essa semana a gente tem que fechar aí os 3 mil inscritos. Me ajudem, por favor, ok? Eu sou José Milton Rocha, jornalista responsável pela produção de conteúdo desse canal. Você tá no canal, um facho de luz. Depois da vinheta a gente volta com detalhes dessas duas informações quentíssimas no final dessa terça-feira, 1º de fevereiro de 2022. Roda a vinheta, produção! Então, como eu dizia pra vocês, a primeira boa notícia, a primeira grande notícia, na verdade, do ano, né? Além da aprovação da SAF, pelo Conselho Deliberativo, no início do mês passado, dia 13, 14 de janeiro, hoje foi anunciado que chegou ontem, foi depositado ontem, galera, o PIX do John Textor com 50 milhões de reais. Esses 50 milhões de reais, você sabe, é a antecipação de uma parcela, porque o Botafogo precisava liquidar coisas urgentes, cara, e pagar, e manter o clube até sair o próximo aporte financeiro, beleza? Então, vamos lá. Os 50 milhões vão ser pagos em que, seu Milton? As contratações vão vir? Muita calma nessa hora, galera. Tem muita gente dizendo aí que agora o Elkson vem, que agora o Romero vem. Não tem nada disso. Vamos ter paciência, porque esse dinheiro, inicialmente, é pra pagar dívidas e manter o clube, ok? Dívidas passivos, dívidas com jogadores, dívidas de processos, inúmeras dívidas, cara, o que não falta, sabe aquele cara que recebeu o dinheiro e tem milhões de cadernetinhas lá, anotadas as dívidas que ele tem? Pois é, mais ou menos isso que está acontecendo com o Botafogo. O Botafogo estava no sufoco, esse dinheiro é pra tirar o clube do sufoco, aí também não vai demorar muito. Seu Milton, e os reforços? A gente vai começar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil sem reforços? Calma. Pelo andar da carruagem, até o fim desse mês, deve ser assinado o contrato definitivo de venda, não é? Aí sim, chegam os 100 milhões, né? Então, 100 mais 50, 150, e aí ficam faltando quanto? 250, não é isso? Esses 250 vão ser depositados no Botafogo ao longo de 3 anos. Mas aí com 100 milhões, cara, você já resolve todas as situações pra um ano e reforça o time, ok? Aí já reforça o time. Então, vamos ter calma, porque quem está dando as cartas, eu tenho dito e insistido aqui pra vocês, quem está dando as cartas no Botafogo é o Textor. E ele disse que quer o foco na estruturação do clube. Ele não vai contratar de qualquer jeito, e nem porque alguém pediu. Então, vamos ter calma, vamos ter calma. Mas devem ser contratados nomes, sim, alguns nomes, pro brasileiro. Isso não tenha dúvida também. O cara não é maluco. O cara também quer que o time suba. Agora, suba com sustentabilidade, sem fazer dívida, né? Sem deixar peso, né? Programado pro futuro. Então, esses 50 milhões vão ser gastos inicialmente pra resolver essas pendências. E manter o clube. O clube precisa ser mantido. Pagamento em dia, né? Bicho, dívidas comuns do dia a dia do clube, da manutenção do clube. Tudo isso, né? Não se preocupem. E aí, já, já, chegam os reforços. Aí, a gente vai pra galera. A outra grande notícia, e importante, e interessante, vejam só. O Botafogo acabou de rejeitar 6 milhões de reais por 70% do passe, né? Dos direitos econômicos do Canu. O Canu que tem mais um ano aí no Botafogo, e depois fica livre no mercado. O Textor já mandou a ordem. Vamos valorizar o Canu. O Canu é aquele jogador que se enquadra no perfil do investidor. Jogador jovem, com potencial pra desenvolver mais ainda o futebol. Então, já tá sendo tratado como um ativo importante do clube. Vão renovar o contrato dele, em bases mais altas, óbvio, e também com uma multa muito maior. Quem quiser o Canu agora, vai ter que desembolsar uma boa grana que não foi nem estipulado ainda o valor. Isso, cara, é planejamento. Se o Botafogo não estivesse nesse processo de venda, já tinha ido 6 milhões, manda esses 6 milhões pra cá. E aí, é que tá o negócio. Não ia dar pra fazer nada, a gente perdia um ativo, e perdia dinheiro, né? Ia ser mais duas mariolas, como o pessoal costuma dizer. O clube, galera, foi o metaliste da Ucrânia. O metaliste da Ucrânia ofereceu 6 milhões. Mas o técnico pretende valorizar. E é aquele plano, cara. Vai ser uma espécie de plano de carreira no Botafogo agora. Jogadores do nível do Canu, do Matheus e outros vão ser valorizados. Porque é assim que o investidor enxerga. É assim que o profissionalismo chega no Botafogo. Então, vamos ter dinheiro agora, mas reforços ainda. Acalmem-se. Eles virão no momento certo. E cuidado com o que estão dizendo aí. Ah, o Elks agora vem. Ah, o Romero agora vem. Ah, o Gabriel agora vem. Rapaz, quem tá dando as cartas no Botafogo é o Mr. Textor. Se você gostou desse conteúdo, segue a gente, deixa teu like, se inscreve no canal, aciona o sininho pra você receber todos os conteúdos aí do canal. E amanhã a gente volta, 9 horas da manhã, na nossa live do Café da Manhã. As primeiras informações do Botafogo você sabe aqui. Um abraço e até lá.